Começa a campanha eleitoral. A propaganda eleitoral dos candidatos que disputam as eleições deste ano tem início oficialmente nesta terça-feira. A partir desta terça-feira está liberado o início da realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou outro atos de campanha eleitoral. A partir de hoje também está autorizada a propaganda na mídia impressa e na internet. A campanha eleitoral vai de 16 de agosto até 1 de outubro, véspera das eleições. No dia do pleito, qualquer ato de propaganda poderá ser caracterizado como crime de boca diurna. Nas eleições deste ano, os eleitores vão escolher presidente da república, vice, governador e vice, senador, deputado estadual e deputado federal. A propaganda eleitoral é ato fundamental da campanha, um direito dos candidatos e dos eleitores que precisam conhecer os candidatos e suas propostas para exercer o voto consciente. Em Três Lagos, tem eleitores que sabem bem a importância de conhecer as propostas dos candidatos. É o caso do aposentado Sebastião Quirino de Souza, que faz questão de receber bem os candidatos e conhecer as suas propostas. Receba todos de maneira geral, nós, a gente que somos cristão, nós temos que ser fraterno e estimular a educação, a cultura e a evolução. Nós precisamos do progresso, do desenvolvimento, só é possível através dos princípios democráticos. E aí, quer dizer, que envolve a questão dos candidatos, né? Seu Sebastião diz que ainda não definiu os candidatos, mas até o dia da eleição fará a escolha. Até o dia 2 de outubro, se não vota em branco, né? Naqueles que a gente não concorda com ninguém, a gente vota naquele que a gente julga menos pior para o quê? Para o Brasil, para Mato Grosso do Sul e para a sociedade de maneira geral, certo? O que vai ser decisivo para o senhor escolher seus candidatos? Ué, são os projetos, as posturas, né? Eu acho que quando se fala em um candidato, se fala em uma futura autoridade, né? E as autoridades precisam ter postura, né? Então, quer dizer que a gente tem esses princípios, né? Os princípios básicos. O senhor vota no candidato ou no partido? A verdade é que, primeiro tudo, é para dignificar, entendo eu, para dignificar o partido. Não existe democracia onde não existe partidos fortes. Então, nós precisamos fortalecer os nossos partidos, né? Então, a gente tem um certo... Eu já tenho 80 anos, né? E valorizo muito o passado, né? Eu acho que nós precisamos ter história, né? Mesmo não precisando mais votar, o senhor faz questão de votar. Perfeitamente, o senhor é democrático. O brasileiro é isso aí, né? Enquanto eu tiver vida e saúde, em condições de ir à urna... Sebastião Cardoso, da Silva, ainda está em dúvida em quem votar. Eu estou em dúvida ainda, tá? Qual vai ser o critério para o senhor definir seu candidato? Para mim, o critério do candidato, olha para nós, Ele abaixar todas essas coisas, a economia, é tudo, porque ultimamente está difícil, né? Você vai no mercado hoje, você vai no amanhã, as coisas tudo sobem. O motorista de caminhão, Reinaldo Bigas, já definiu o candidato para a presidência da República e falou qual critério usou para a escolha. Primeiro que, na presidência, que uma pessoa que já teve 30 anos mamando no governo, nunca fez nada, não ia ser agora, né? E uma pessoa que é contra os pobres, piorou ainda. Reinaldo diz o que espera dos eleitos. Que ele venha ajudar realmente o pobre, tanto em todo sentido, tanto na fome, que o pessoal agora está entrando de novo, quanto também na parte da educação, na parte da saúde, que todo mundo precisa, né? O saneamento básico que eu estou vendo aqui, que na cidade onde eu estou morando agora também não está muito bom aqui. E a gente precisa de alguém que venha ajudar a gente realmente, que ajude o pobre, que nós volte a voltar a viver, voltar com alegria, né?